Música Qual foi o trabalho mais estranho que te propuseram? Não o mais complicado, mas o mais bizarro. Bizarro. Oh... Oh diabo, como tu tens esta frase boa. Oh diabo, é quase um tipo. Oh diabo. O mais bizarro. O que é que pode ser bizarro para uma atriz? Bom, no teu caso, tu tens trabalhos de atriz, modelo... Olha, eu fiz um filme que se chama... Que se chama... Ai, estou sempre a dar porrada na mesa. Esta mesa não vai sobreviver até ao fim deste filme. Não vai sobreviver, não vai sobreviver. Que se chama Eclipse em Portugal. Ahá. Eu tenho mix feelings em relação a esse filme. Eu também tenho. O Pedro Fernandes a protagonizar, não é? Era, era. E divertimos-nos muito, fomos muito felizes a fazer aquele filme. Foi muito, muito fixe. O elenco divertimos-nos todos muito. Mas depois havia ali coisas muito bizarras. Eu sugiro... Que vais ver? E acho que vais perceber. Eu só ouvi outra... Então, para aí, corris-me se sou enganado. Esse... Como é que se chama o filme? Eclipse... Eclipse em Portugal. É baseado num dos crimes mais violentos... Uma história verídica. ...de um casal que... Eles matam... Assassinou a família. Assassinou a família. Ele matou a família por causa dela. Por causa dela. Mas tipo, se o gajo dizem que era satânica e não sei o quê. Sena está satânica. E então, vamos fazer um filme de comédia sobre isto. Com o senhor que está preso. Com o senhor que está preso. Saiu agora. E vamos lá ver. Ele que não nos ouça. Eu não ia... Eu não quero ver... Eu não quero rir. Repare, eu gosto do humor negro e... Mas ia-me sentir mal. Ah, essa história é tentante de ter graça. A história é matou. Sabe o que é que aconteceu? E não, não quero. Eu percebo o que é que tu estás a dizer. Depende. O que eu acho que aconteceu é que aquilo tomou-lhe umas proporções já quase... Um bocadinho pró-terrores. Sim. E uma coisa é tu fazeres piada com uma situação porque, por exemplo, a meu ver, eu, nas situações mais difíceis, nas mais complicadas, é onde eu encontro as maiores graças. Sim, isso é verdade. Eu, pessoalmente, e isso ajuda-me até, sabes? Eu, quando estive doente, eu fazia piada com tudo e mais alguma coisa da minha doença. Portanto, eu acho que é possível tu fazeres piada com coisas que aparentemente não têm piada nenhuma, desde que as pessoas envolvidas sejam respeitadas. Justamente. Percebe? Aí é que está a questão. É só isso que eu acho. Agora, havia ali umas coisas um bocadinho macabras, como, por exemplo, os tais rituais satânicos, os que nós tínhamos que os fazer e, para mim, enquanto pessoa, foi estranho. Enquanto atriz, foi um desafio. Mas eu devia ver. Eu devia ver o filme para poder... Ver, pois não é uma mensagem. E fazemos outro maluco, beleza. Sim, sim. Bom, então mande-me uma mensagem. Foi uma má ideia. Má ideia isto. Mas mande-me uma mensagem. Ainda agora estive com o Pedro, com o Fernandes, e estávamos a falar sobre isso. Que nos divertimos muito. É, não tenho dúvidas. Mas passámos muito. Passámos muitas coisas. E depois estávamos em Santarém. Enfim, tivemos um mês a fazer o filme em Santarém. Com muito frio. Deixa lá ver se está aqui. Muita chuva. Deves ter... Eclipsos. Eclipsos em Portugal. Eu tive que ir para dentro do rio. Eu tenho fobia de água. Esquece. Foi... Isto é daquelas coisas que... Mais uma que as pessoas não... Olha. Peraí. Tens som? Olha. Porquê que não temos som? Olha o Lima. Isto é o Pedro Lima. Não temos som de propósito. Ou temos? Sim, está bem. Está a ouvir. Está a baixinho. Já está, já está. Olha a Fernanda. Está preparado para contar toda a verdade? Não, está com pinta e... Mas depois é a premissa baseada numa história. É lá. O que é que é isto? Olha lá. Uma cabra que nos... Aquela cabra é uma cabra verdadeira? É. Alguém não gosta. Foi muito macabro. Foi muito macabro. Eu não achei graça. Mas mataram-se animais? Hã? Mataram-se animais por causa de este filme? Não, alguém... Alguém os matou antes? Alguém os matou e eram para comer. Eram para ser vendidos no talho. Sim, pronto. Mal ou menos. Era um dos patrocinadores, inclusive. Um talho? Espera aí, espera aí. Espera aí. Este não era patrocinado por um talho. É lá. Não era para dizer. Pronto. Vamos continuar. Se calhar a fonda. Trader, esqueçam isto. Era preciso. Olha. Dentro do rio. Ah, devia estar um frio. Não. Temperaturas negativas. E eu tomei bem os três victãs para entrar dentro do rio. Ai, do que graças. Porque eu tenho fobia de profundidade. Ah. E muita água. Sim, imagino. 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 Um pânico. Mas foi incrível a ver. Isto tem muita nudez, pá. Este filme é... Um bocadinho. Eu não me lembro de ter visto este trailer. Eu estou a gostar de ver isto. De repente fiquei com vontade de ver este filme. E a fazeres comédia. Que tu tens muita graça. Já tinha dito isto uma vez. Tu tens muita graça, Sofia. E eu gosto de ver a fazer comédia. Eu gosto muito. Fiz pouca coisa, mas o que fiz divirte-me muito. Dá-me muito gozo. Aí está. Pronto. Isto correu bem em termos de... Olha, eu acho que o produto também não foi bem defendido. Promovido. Ok. Sim, sim. Acho que foi isso também que aconteceu. Porque dentro do que possa parecer estranho, o filme estava bem feito. Sim. Bem interpretado. Tinha um elenco, sim. Tinha um elenco... Tinha e tem um elenco muito, muito bom e muito forte. Não perca. E pronto. E tem graça. Tem graça. A história não tem graça, mas alguns factos retratados no filme têm graça. E a forma como foi contada, pronto. Isso é mais importante. Exatamente. Mas pronto. Já passou. Já passou. Já passou. Já passou. Vamos a mais uma pergunta. Viva a Lourdes e Sofia. Sofia, parece ser boa pessoa. Parece. Parece. Mas não compreendo a importância que dá ao disco que disse das revistas e comentários alheios. Não dá para seguir em frente sem ter comentário e dar respostas. Deixa-me só fazer aqui um parênteses antes de responder-se, Sofia. Isto quem está de fora é muito engraçado, não é? É. Porque não faz ideia o que é que é. Não, não faz. Se o Rui fosse alvo daquilo que o Sofia já foi alvo, não é? Será que reagiria da mesma maneira? Não. Alguma vez teria importância? Não. Jamais, jamais, jamais. Já não sabe lá. Mas a verdade é que nós não... Eu acho que nós só sabemos como é que reagimos às coisas quando passamos por elas. E aquela coisa de eu dizer, ah, eu se fosse comigo, fazia assim, fazia assado. Meus queridos, como diz o brasileiro, pimenta no cu do outro, no nosso é refresco. É mesmo isso. Portanto, isto para dizer, eu não dou importância, hoje em dia, então, às coisas que dizem... Eu já lá vai o tempo... Em que reagires. Que me preocupava. Não. Reagir, se eu me apetecer reagir, eu vou reagir. Porque essa sou eu. É a minha forma de ser. Se tu me disseres alguma coisa com a qual eu não concordo, ou que acho que estás a ser injusto, eu vou-te responder. Mas sabes que isso também alimenta, não é? Que isso que eles querem também é que alimentes a besta. Não, isso é o que tu achas. Eu, a partir do momento que acho que tenho a dizer isto e depois não tenho mais nada a dizer... Fechas a loja, pronto. Acabou a conversa. Porque, ou então é um monólogo, certo? Eu não levo nenhum tema até em exaustão, mas se em algum momento eu acho que estão a ser incorretos comigo, más pessoas até, e estão a dizer coisas com as quais eu não concordam e não me identifico, ou que não são verdade, que é o mais grave, se eu sentir necessidade de responder ou de repor a verdade, vou fazê-lo sendo eu a Sofia Ribeiro com a exposição mediática que tenho ou não sendo, porque já sempre fui assim. Agora, não dou importância à maior parte das coisas, porque o que mais me importa hoje em dia é eu estar em consciência comigo e as pessoas que me rodeiam, as que me conhecem e sabem como é que eu sou, sabem o que eu sou e o que será ou não verdade. Os outros, infelizmente, não há forma de agradar a toda a gente e vai haver sempre gente que vai gostar e gente que não vai gostar. Mas, olha, só um bocadinho, nós cá é que temos muito esta coisa que é quase um tabu, ai, mas se tu responderes vais alimentar, ai, mas se tu, se escreveram não sei o quê e tu vais fazer alguma coisa a responder a isso, estás também a entrar no jogo, vai aqui ao lado, aos nossos amigos e nossos colegas brasileiros, tu tens uma série de atores, músicos, etc, que quando não estão contentes com alguma coisa, ou quando não concordam com alguma notícia, ou quando estão a fazer alguma notícia que é mentira, eles vêm e repõem a verdade e eu acho que é até uma forma bastante correta para mim de as pessoas terem da fonte a versão original das coisas. E até porque eles são obrigados a um direito de resposta, não é? A expor a tua diversão no espaço. Olha, isso eu não me dou ao trabalho, sabes, porque a maior parte das vezes... Estou contidos de repor a verdade em que, de certa forma, nas tuas redes sociais, se apetecer. Mas isso era uma coisa que não existia há... Ah, sim, 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 como é óbvio. Estás a ver? Mas há 10 anos tu também eras enganado, porque querias dar um direito de resposta e fizeram-te uma capa a dizer que tu foste uma pessoa horrível para a tua mãe, que batias na tua mãe, imagina, o horror que é isto, e depois vão-te dar um direito de resposta... Assim, numa rodapé. Na parte de trás da revista, na penúltima página. Exato. Entendes? E, portanto, felizmente que neste caso, hoje em dia, existem redes sociais para nós nos podermos também defender de alguma forma. Portanto, neste aspecto, eu acho que... Fomos beneficiados nisso, não? Acho que sim. Tenho, tenho, obrigado. Eu acho que... Eu não passo muito... Não passo mesmo. Eu hoje em dia quase que não... Tu abres revistas? Eu também não. Já deixa disso. É assim, se tiver... Imagina, se estou num consultório, se estou num sei o quê, se a minha amiga... Estamos na praia, ela comprou uma revista. Mas é uma revista de 2010? Olha o Iurnas em 2010! Eu vejo, mas ir comprar não vou. Antes ia, claro. Antes era miúda, queria saber tudo o que dizia. O que dizia sobre mim? Já. Claro. Eu queria saber o que diziam de bem e o de mal. E ficavas... E ficavas contentinha quando aprecias. Ficava muito feliz e ficava muito contente quando diziam bem de mim e ficava muito, muito triste quando diziam mal de mim. Sim. E muito angustiada. Porque é uma merda. Nós estávamos dependentes de... Como é que a nossa sociedade tem que estar dependente disso, não é? Tem a ver com... Inseguranças. Eu acho que é só isso. É isso. Hoje em dia tu sabes perfeitamente que tu não precisas dessa validação. É idade. A idade traz-te outra coisa. Traz-te outra forma de estar na vida, não é? Tu percebes que se tudo isto falhar, tu não háes de morrer. Sim. Vais fazer outra coisa qualquer. Percebes? Eu acho que... Não háes de falhar, Sofia. Tu não tens de provar nada a ninguém. Não, não. Nós estamos permanentemente a... Não, não. Estou a dizer. Eu acho que tem muito a ver, pelo menos eu pensava assim, no meu caso, sempre teve a ver com o facto de, ai, mas se eu não consigo se ingrar neste mundo, que é o que eu quero muito fazer, e agora, como é que vai ser? O que é que eu faço? Porque eu trabalhava em lojas, em restaurantes, passava a ferro, tomava conta de crianças, telemarketing, portanto, a minha área não era toda esta. E quando eu descobri esta profissão, eu apaixonei-me por ela, e de repente tu ganhas uma série de medos de como... Mas estas pessoas estão a dizer mal de mim, e se calhar isto vai influenciar para me chamarem para trabalhos, e ficas ali com uma espada em cima de ti, com medo que as coisas mudem pelo que as pessoas dizem. E tu sabes que há um tempo atrás havia pessoas que se dissessem mal de ti, era suficiente para não te chamarem para trabalhos. É verdade. Mas hoje em dia o que eu te quero dizer... Ok, já explico que não tens medo de fazer outras coisas. Não, não. Mas eu acho que também não deves ter medo, e não tens seguramente, tu não estás dependente desse aval das revistas para teres a Sofia Ribeiro. Não, hoje não. Olha, olha, mas assim, mesmo que eu não fosse a Sofia Ribeiro conhecida das novelas e etc, não... Era o que eu te estava a dizer. A essência é os meus, à minha volta, sabem que eu sou, e importa-me a opinião deles. Essa é a opinião que me importa. As dos outros... Eu admito que é capaz de haver jornalistas muito fixos, repórteres muito fixos, até diretores fixos. E profissionais, 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 nas revistas cor-de-rosa. Mas é que já há tanta merda lá, estás vendo? Tanta lama, tanta porcaria. Eu não gosto nada de estar misturado. Não gosto. Eu prefiro não aparecer. Não defendendo. Não defendendo. Portanto, a verdade é esta. Isto existe no mundo inteiro e nós aqui até somos muito grandes. Não somos os piores, sem a verdade. Pronto. É o trabalho deles. Eles vendem a dar notícias e... Ou lixos, não é? De lixos. Maioritariamente é verdade. É enfatizá-las, percebes? Por exemplo, sei lá, eu lembro-me assim de repente... Olha, uma das vezes que eu fui ao Brasil. Isto foi capa. Eu estava no Copacabana Palace como convidada de Portugal no Copacabana Palace para o Carnaval do Rio e estava na minha vida. Fui com um meio de comunicação que me levou como convidada para lá para cobrirem o evento e estava lá na minha vida, super divertida, bebi não sei quantos copos e de vez em quando iam-me chamar para ir tirar fotos com Mónica Bellucci, com o Fifty Cent, com este, com aquele, com o outro e eu, de boa, sem problema nenhum, ia tirar uma foto com a pessoa e voltava a ver a minha carpirinha da Sama Sama na minha vida. A dada altura chamam-me para ir tirar... Eu nunca contei isto publicamente. Chamam-me para ir tirar uma foto com o Alberto do Mónaco. Sim, o Príncipe do Mónaco. Olha que eu olhei para a cara do senhor e se me dissesses que era o Alberto do Mónaco ou o Tizé da esquina ali do café... Não o conheceste. Eu não... Era... Para já, eu já estava com o Três Chagrãs. Foi um careca. Foi um careca que entrava a ser um dia com o careca. Ah, é um careca. O Três Chagrãs já estava assim. Dançava, eu já toda desgrenhada do suor de andar ali a sambar, que eu adoro sambar, sabes? Então estava numa alegria. E veio a me chamar, assim, já pá, e às três, quatro da manhã, anda tirar uma foto com o Alberto do Mónaco. Está bem. Eu fui à minha vida e tirei uma foto com o senhor. Ui, 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 ui. Foi isto, se eu troquei duas palavras com o senhor e ele comigo, foi, olá, tudo bem, boa noite, é brasileira, não, sou portuguesa, o que é que faz? Sou atriz, ah, muito gosto, blá, 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 foi isto, ah, seu vestido é muito bonito, obrigada. E eu fiquei, hum, o meu vestido é muito bonito, hum, foi só isto. E fui à minha vida. Depois. Olha, ligam-me de Portugal. Será que está cá com qualquer coisa? A dizer que ia sair uma capa comigo na capa e a capa dizia assim, Sofia Ribeiro, em Noites Loucas, com Alberto do Mónaco, no Copacabana Palace. Eu queria morrer. Como é lógico. Eu queria morrer. Primeiro, eu tinha acabado de me divorciar. Eu estava, provavelmente, numa das fases mais difíceis da minha vida. Eu estava, olha, quando me disseram aquilo, isto é, Rui, é, eu desatei a chorar, eu não estava a acreditar que me estavam a fazer aquilo. Era uma injustiça tão grande, sabes? Fui completamente apanhada, desprevenida. E depois, depois disto, ligámos para a minha agente, para a diretora da revista, a pedir satisfações. E ela ainda me diz assim, oh, querida, tu devias estar contente. Então, tu não precisaste, isto até é bom para ti, é o Alberto do Mónaco. E eu chamei, só não a chamei... Sim, porque é... Para cima. Mas chamei, eu ofendia-te tudo e disse, és uma ordinária, como é que és capaz de fazer uma coisa destas? Eu pedi-te alguma coisa, como é que isto se faz? Porquê que fazes isto às pessoas? Pronto, para dar um exemplo. E ela disse-me, ah, mas essa capa não vai sair, isto não vai sair. Sair. A enganhar-nos. Sim. Isto não vai sair, porque eu tinha já os meus advogados para pôr uma previdência cautelar e a capa não sair. Sim. Ah, vou-vos já mandar o recheio da revista. Mandou-nos o recheio e, de facto, lá dentro, explicava tudo. Ah, mas a capa... Mas a capa, o que é que era? Quem passa nos caparatos... É, nas loucas. Olha, a outra maluca. Ah, ainda agora se divorciou, já está a comer o preço do ar. Estás a perceber? Errado. Olha, eu não queria acreditar, chorei tanto, fiquei, olha, foi provavelmente das situações em que eu mais... Pois é fácil perguntar, como é que é, como é que ele disse? Ligou-me família. Dá-se importância, ou diz o que disse, das revistas e comentários alheios. Como é que não dá-se quando uma situação destas acontece? Sobretudo no período... Porque nem tinha a ver tanto comigo, imagina, porque eu sabia o que tinha acontecido e quem lá estava também, tinha a ver com os meus. Claro. Percebes? O que é que eles iam pensar, o que é que eles iam achar? Que não sabiam de nada. Podiam pensar, olha, a outra perdeu a cabeça. Sim. Ligou-me família minha quando viu a capa a dizer, tu estás maluca? Ah, estás a comer o preço do ar. Tu andas com o preço do ar aberto. E eu, mas eu só chorava, às vezes, olha, eu mato aquela gacha. Agora dá vontade de rir, tem noção. Não, mas eu agora rimo perdidamente com isto. Ela foi uma grande sacana e há muita gente a querer bater nesta senhora. Há muita gente a querer bater nesta senhora. Há muita gente a querer bater nesta senhora. Estamos a falar de uma direta de uma revista. Sim, que hoje em dia já não é. Mas que na altura não foi muito correto. Não tinha escuta dos nenhós. Comigo não teve. Hoje em dia... Com outras pessoas seguramente. Não, não, não teve. Não teve. Eu sei que não teve. E sei de pessoas, inclusive, é que chegou a roupa ao pêlo. Portanto... Isso é que devia ser capa. Ah, bravo. Bravo. Isso é, porque é que isso não é notícia? Uma salva de palmas. Vamos ajudar o assunto. Vamos. Rafael Torrado. Antes de mais expressar a minha admiração pela prova de superação, a minha pergunta vai para se durante todo este processo senti um verdadeiro e genuíno apoio do meio onde trabalha, ou se foi aquele apoio de fachada para ficar bem e na realidade foi sendo colocada de lado. E é a acontecer, não é? Tão bom, que maravilha. João, não é? Rafael. Rafael, Rafael, Rafael. Obrigada, um beijinho. Olha, ouve-te tudo. Obrigado.